ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Fuga na cadeia, 14 presos fogem da Raimundo Vidal Pessoa e 5 são encontrados mortos horas depois. Pai é preso por estuprar a própria filha em Parintins. Chuva causa estragos na capital e moradores prejudicados fazem manifestação na Zona Norte. Carnaval em Presidente Figueiredo, desfile de blocos agita a segunda noite do Carnachoeira. E em Parintins, Carnailha arrasta 15 mil foliões. Aqui na capital, a Reino Unido da Liberdade é bicampeã do Carnaval. Bicampeã! O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. O fim de semana foi marcado por mais uma fuga de detentos, dessa vez da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 14 presos fugiram, 2 foram recapturados e 5 foram encontrados mortos. Foi a quinta fuga este ano no sistema prisional. Os 14 presos fugiram da cadeia pública a desembargador Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus na noite do último sábado, no Raio Ar. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, esta é a quinta fuga de presos desde o início do ano em Manaus. Duas delas na cadeia pública, que hoje abriga 208 detentos. As visitas na unidade continuam suspensas. Os detentos fugiram por um buraco feito por eles mesmos dentro de uma cela que dá acesso ao forro e ao telhado da unidade. Eles conseguiram pular o muro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aqui no centro de Manaus, com a ajuda de uma Tereza, que é uma corda feita com lençóis. Pelo que nós verificamos no raio ar, onde eles estavam alocados, um buraco na última cela foi por onde provavelmente eles teriam fugido. Nas proximidades da cadeia pública, policiais militares recapturaram dois foragidos. Etelvino Barbosa de Amorim Jr. e Jefferson Soares Costa. No domingo, a CEAP e o Comando de Policiamento Especializado realizaram a contagem dos presos. Do lado de fora, parentes dos detentos estavam apreensivos. O vizinho falou que teve tira, a polícia tirou, né? Então não estou sabendo se tem alguém internado no hospital, mataram alguém ou se balearam alguém. Não estou sabendo, então estou preocupada, porque eu tenho preso aqui, estou preocupada, né? Quem mora perto da cadeia também se preocupa. É o caso do seu Raimundo, que na noite de sábado para domingo, mais uma vez não conseguiu dormir. O policial descendo aí, para cá, atrás deles aí para trás, mas ninguém sabe se eles acharam ou não acharam. Ouviu barulho de tiro? Teve tiro. Aí a gente se tranca aí, fica aí. No ramal das Pissarras, bairro Tarumãçu, quatro fugitivos da cadeia pública foram encontrados mortos. Todos assassinados a tiros. A polícia acredita que eles foram executados e arrastados por mais de um quilômetro no ramal. Todas as vítimas tinham tatuagens nos braços. Pois é, o quinto foragido da cadeia foi encontrado morto em um ramal na zona leste da cidade. O foragido identificado pela CEAP é Arlisson Matos Pereira, de 24 anos. Ele respondia por estupro. O corpo foi encontrado por volta das 10h30 da manhã. Segundo a polícia, o foragido da cadeia pública foi morto com cinco tiros em um outro local e em seguida foi trazido aqui para este ramal, na zona leste da capital. A tiros na nuca, região do tórax. E conforme a dinâmica que foi observado, bem como o local do crime, possivelmente ele foi arrastado. Então trabalhamos com a imposta dele ter sido executado e depois desolvado aqui no local. A delegacia de homicídios investiga o caso para saber se o crime tem relação com as mortes nesse domingo dos outros quatro detentos. O que eu repito novamente é que na Raimundo Vidal Pessoa há presos que são muito visados por uma facção criminosa que domina o estado do Amazonas. Seja porque eles não pertencem a essa facção, pertence a outra facção rival, ou porque não pertencem a facção nenhuma, ou porque estão no seguro, como os crimes relacionados à violência sexual, essas coisas que eles mesmos não admitem na cadeia. Sete presos dos 14 que fugiram seguem foragidos. E um homem foi preso acusado de estupro em Parintins. A vítima de 14 anos é a filha dele. O crime se repetia há três anos de acordo com a polícia. A denúncia foi feita pelo próprio filho do acusado, que suspeitou do estado emocional da irmã. Na tarde de ontem, logo após o almoço, o pai levou a filha para uma suposta pescaria. O irmão seguiu e flagrou o acusado abusando sexualmente da menor de 14 anos. Ele veio a Parintins e denunciou o caso na polícia, que deslocou uma guarnição da PM para a comunidade do Varrivento e prendeu o acusado. E trouxe a menor com os demais familiares para a delegacia local. O acusado foi preso por uma guarnição da Polícia Militar. Aos policiais, o irmão, que denunciou o crime praticado pelo próprio pai, disse que a família sabia o que estava acontecendo. Não denunciava por medo, porque o acusado ameaçava de morte quem viesse aqui na cidade denunciar o crime que ele praticava. Uma mulher foi presa em Presidente Figueiredo por colocar fogo no marido. Isso mesmo. Ela disse à polícia que agiu em legítima defesa porque ele a agrediu quando chegou em casa bêbado na manhã desse domingo. O repórter Jackson Salva Terra traz os detalhes. El Cigiane Pinto, de 38 anos, foi preso em flagrante após atear fogo em seu ex-companheiro, Erivaldo de Jesus, de 31. Depois de atear fogo, Erivaldo saiu correndo em direção à delegacia e sua ex-companheira correu atrás dele e se entregou. Em depoimento à polícia, ela relatou que Erivaldo havia passado a noite bebendo e chegou em casa na madrugada de domingo. Após ela atear fogo no ex-companheiro, ela se apresentou aqui na delegacia espontaneamente, mas isso não isenta a situação do flagrante. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal grave. Erivaldo teve 80% do corpo queimado e foi levado até o hospital municipal, que logo em seguida foi transferido para Manaus e o estado de saúde dele é grave. Eu volto com você aí no estúdio. Daqui a pouco, chuva causa estragos na capital e moradores prejudicados fazem manifestação. E ainda o carnaval em Parintins e em Presidente Figueiredo. Já, já.